Vamos lá trazer um bonde de monstrão que veio aqui de Bauru Galera lá de Bauru, velhão Lembrando aí a galera de Bauru, em breve estaremos aí fazendo a batalha dos MCs Junto com o Vinão da GR Eventos, hein? Se liga que em breve, em outubro, estaremos aí Galera da VR Eventos aí dando uma moral junto pra gente, tamo junto, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a música na conversa então, meu parceiro? Vamos começar Quem tá vindo se apresentar aí? Direto de Bauru, MC Rick no programa do Jacaré Colocar MC Rick! Salve! Mostra a situação, hein? Ó, agradecer a VR Eventos aí, ó, que trouxe nós, tá ligado? MC de Bauru E é tipo assim, ó Vai! Ó! Ela chegou na mama, short e blusa, portado A tequila numa mão, na outra mão, a catuado No baile ela entra VIP, porque é top de elite Curtindo naquele pic, amor pra ela não existe Que abundância gigante, invejosa entre pânico Brilha mais que o diamante, a rainha do baile funk Tá solteira, tá vivendo, nem amando e nem sofrendo Quando ela mexe a bunda, causa um estando tremendo Quando ela mexe a bunda Que ela desce e sobe e quica, trava e depois blusa No quadradinho e pina, é o poder dessa menina Que ela desce e sobe e quica, trava e depois blusa No quadradinho e pina, é o poder dessa menina Que ela desce e sobe e quica, trava e depois blusa No quadradinho e pina, é o poder dessa menina É o poder, é o poder, é o poder dessa menina O baile são as mais gatas, tá de vestido vermelho Rebolando até o chão, sobe com a mão no joelho Dança instigando os parça, é o terror das recalcadas Perde a linha na noite, invejosa não arruma nada Bem sual e atraente, morena dos olhos verdes Bebendo uma Jack Denny, desse jeito eu fico crazy O grave bateu tudo, a ruiva perdeu a linha Ela ficou muito louca, querendo tirar calcinha A loira tava brisada, nessa eu tomei de assalto No copo de tal, ó, lá sobre em cima do palco São as princesas do baile, as menina curte a night Curte a onda da, ó, tá com o Air Max da night A morena mexe a bunda, a ruiva faz quadradinho Uma estigou o Rick, a outra estigou o novinho Essa nova é lançamento, só pedrada na produção E a loira que sobrou, nós deixou pro DJ long A morena mexe a bunda, a ruiva faz quadradinho Uma estigou o Rick, a outra estigou os novinhos Essa nova é lançamento, tá ligado assim que é É o MC Rick, programa do Jacaré MC Rick, no programa do Jacaré Olha que beleza, direto de Bauru Vem aí, cara, veio com a caravana aí da BR Vem, tudo já não, velhão Galera de Bauru representando, começando pelo MC Rick Já tá com muito tempo no funk já, ô Rick? Ah, que eu canto mesmo, que eu fiz minha primeira letra faz um ano Um ano? O que que decidiu assim você falar Caramba, agora eu vou cantar, vou virar MC? Ah, inspiração, eu gosto de funk desde pequena e tá fazendo umas letras E assim, por começar recente, já deu um belo passo, né Omar? Ó, já começou bem Se apresentaram no programa do Jacaré, as músicas são legais Composição sua mesmo ou não? Sim, minha Teve algum parceiro ali que tava ali junto com você ali fazendo Não, essa é só a minha Você mesmo que tava em casa meditando, falou Mano, vou fazer essa música aí É, então, a primeira eu fiz no meu serviço, tava tipo trabalhando assim, tá ligado? Trabalhava de quê? Aí veio inspiração Trabalhava de quê? Trabalho, eu não trabalho ainda Trabalho ainda? Trabalho numa empresa de... é... como fala? Nem sabe do que trabalha, velho? Não, de... Trabalho deve ser... Trabalho deve ser bom Deve ser aquele cara que fica o dia inteiro deitado assim, né? Ele tá nervoso Fazendo música, né, velho? Aí você fica lá na empresa, lá, velho Aí tava lá compondo Aí você falou, mano, vai dar pra fazer uma música aí Escrevi essa letra lá Aí você mostrou pros amigos Aí os amigos já, mano, vai pra cima que... A primeira, a segunda eu fiz com o parceiro meu também E de repente, qual MC que você mais se inspirava assim? Eu gosto, tem dois, né? Eu gosto do MC Kevin e MC Rarião Legal, velho É tipo a pegada dos caras, né, velho? Todo bonitinho Dá uma oitada de moito, entendeu, velho? Aproveita aí Manda o telefone pra contato Quem quiser te achar Ó, redes sociais, telefone Rede social, ó Tem meu perfil pessoal Henrique Leandro E minha página que é MC Rarião R-Y-C-K R-I-C-K R-I-C-K E meu número pessoal é 14-99-6-0-3-4-6-6-2 MC Rarião Já quer aproveitar e mandar um abraço pra alguém aí Já fica à vontade, velho O cabeleleiro, de repente Os amigos, porque não pode esquecer Agradecer primeiramente a Deus Não vai chegar lá em Bauru lá Os caras vão O cara que passa um pano pra você lá no trampo Enquanto você tá deitado É, um abraço pra Abraço pra galera do trabalho lá Já aproveita Não comece a meter mala não, velho Porque senão O cara vai te dar carta de demissão Quando você chegar lá Acho humildade Já manda um abraço pra galera lá do seu trabalho lá, velho Agradecer a Deus aí, primeiramente A oportunidade A gente veio de longe Mostrar o trabalho aí Bacana Agradecer a Vinão também VR Eventos Que tá trazendo a gente aí Dando essa oportunidade E agradecer a minha família E todos os parceiros Que tá aí correndo no dia a dia Só agradece Já tá fazendo show lá na região de Bauru Vai uns beneficentes A gente tá fazendo, sim Legal, velho Que bacana E depois dessa aparição aqui no programa do Jacaré Tenho certeza Vai aparecer muito mais show pra você E muitas oportunidades estão por vir Afinal, se só tá começando Ainda tem uma vida inteira aí pela frente, viu? Rick, obrigado pela sua participação aqui no programa Obrigado Esperamos você mais vezes, viu? MC Rick no programa do Jacaré